Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, pernavão piou, ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o gassom, derrubou a caixada de som pra variar Tentou até ligar pro ex pra sua sorte, eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada, vai! Cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara, mãe arabeira É uma beleza também Ei, tem um monte de amigo meu aqui, Maraíza, quer beba? Ei! Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, pernavão piou, ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o gassom, derrubou a caixada de som pra variar Tentou até ligar pro ex pra sua sorte, eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pediu, cadê a bebida? Subindo na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Me ajuda, gente, assim, ó Maiara A todas as bebaça da FESPOP Eu vou virar esse gole Maraíza, cê tava bebada Subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara O que que é isso, gente? Quem tá chegando aí, Maiara? Sabe o que tá chegando aí? Quem tá chegando aí? Sabe o que tá chegando aí? O paré tem a andar, Maiara e Maraíza Vai, 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 vai A nova garceira Chama Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é Sobre Acabou Imagina esse meu Chama Oh, yeah Apaguei nossas fotos A lixeira Raquei os filetinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci Joga lá em cima a FESPOP Quem tá zero, saudade aí Vem com a gente, assim, assim Vem, vem, vem Tô zero Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero Saudade de você Mas não liga Senão o coração ativa Se apertar no beijo Eu volto Prazando a tereza E vai Chama Chama No beijo Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é Sobre Acabou Sem mais de mim que eu Nós te chamo de amor Apaguei nossas fotos A lixeira Raquei os filetinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci Agora eu quero ver lá em cima Agora eu quero ver lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima E joga lá em cima Tô zero Tô zero Vão, zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero Saudade de você Tô zero Vão, zero vontade Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero Saudade de você Tô zero Vão, zero vontade Mas não liga Senão o coração ativa Se apertar no verde eu volto Pra Pespop Essa voz tem chama que a gente volta, Pespop Joga a mão pra cima e faz barulho, aê Que energia! Ei! Oh, 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 oh Você que terminou comigo Agora vem pedir eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, pois toda a gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Cadê as malvadas? Cadê as bravas? Até o chão vai ter minha moeda Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foi você que terminou comigo Agora vem pedir eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem morar Você tá sem morar Vou te deixar de ir Você vacilou demais e não, pois toda a gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota Ei, ei, ei Foi você que terminou Ai, ai, ai Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Joga lá em cima e vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai ter que aguentar É só a fim Ei, ei Mãozinha pra cima no rei Ei, ei De novo vem Ei, ei Ei, ei Agora sim O chifre vem, o chifre vem 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 É o seguinte, percorre Tem homem que perde Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Da casa do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu acendei o Netflix sem poder E fiz até o jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria Cadê o chifre vem Se viu que eu não vi Traí Traí E o quê? Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No povo Vai Traí 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 Sim E o quê? E o último Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca No povo Maraísa Ele não queria se aparecer Botei um chifre vem Grande nele Agora tá no mundo da best pop Você Eu assinei o Netflix Netflix sem poder E fiz até o jantarzinho Pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria Cadê o chifre lá em cima Eu quero ouvir Traí Traí E o quê? Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca Do povo Vai Traí 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 Sim E o quê? Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca Do povo Traí Traí Sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca Do povo Maior Maior e Maraíza A festa É sucesso Não é? Quem tá gostando Joga a mão pra cima E faz barulho Quem já tá bem Mãe levanta o copo Quem não vai ser fofa Fica bem Vira um sol Agora Fica até comigo Ai meu coração Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida em amor e a paixão Oh coração 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 Bandido Esse meu Vive traindo Você Coração Engenho É o teu Todo esse tempo Sem perceber Conta tudo agora Pessoal Conta que beija em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais do que? Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Você Mas está sujeito A sua Se você for trair seu namorado Não conta pra ele não Viu? Esse negócio aí é a mão curada Pensa no conselho Ruim Coração Coração O engenho É o teu Todo esse erro Sem perceber Aproveita e conta tudo Juliano Segura essa Juliano Conta que beija em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais do que? Ai meu coração Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Você Mas está sujeito A solidão Ai meu Deus Muita surpresa Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Até a morte Eu negaria Até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa Com os olhos Me deixa tonta Com seus olhos Esse amor natural Esse amor natural Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É o que me tira Mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe Como a gente faz O que me dão Tudo seu tempo Já me se afaz Lindo demais Responde Mesmo em segredo Se eu não afirmar Se eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Até a morte Eu negaria Até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa Com os olhos Me deixa tonta Com seus olhos Não lutei Não evitei Esse amor natural O que eu quero Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É o que me tira A paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Lá em cima Eu quero viver Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que investir Ai meu Deus Tá doida pra pôr o seu moletom E fez a internet Sua melhor amiga Fugindo da realidade Fugindo da realidade Fugindo da realidade Ai paraíso E que quando sorri Mais bonita ainda Só ela não sabe Ai meu Deus Ah não Pra mudar Vem Coloca um vestido E um batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindo Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí Com você Num sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim Ai gente É um abraço mais gostoso do Brasil As patroinhas aqui Ai gente Olha a camisetinha Ah não E que quando sorri Mais bonita ainda Porque ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar Se eu Canta pra ela Pass Bob Vai Mala com um vestido E um batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Coloca alguma roupa Você fica lindo Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado à noite Um sábado à noite Assistindo Qualquer coisa Qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Com um sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um vinho barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Descobre uma salva E um dia Que pra gente sair Que pra gente sair E um sábado à noite Segundo E um sábado à noite E um sábado à noite Eu quero ouvir Santa Teresinha Um misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Vem comigo e deixa acontecer Vem, vem, vem E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê Só dá pra saber Saber Se acontecer Vem comigo e fez o alvo e deixa acontecer Vem, 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 vem É, iê, 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 iê Se eu soubesse tinha feito antes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Um beijo pra galera do Paraná Paranazão Um beijo pra galera da Argentina Eita, povo animado Um beijo pra galera do Paraguai É muito bom, muito bom, muito bom E essa aqui, vocês conhecem? Oi, você tá aí? Oi, o que que tá acontecendo? Por que que você não me responde? Aqui é a Maraíza no WhatsApp Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi E o que é? Tchau E o que é? Fica com Deus E de vez em quando Sentimento seu Te amo Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Hoje é só oi E o que é? E o que é? Tchau E o que é? Fica com Deus E de vez em quando Sentimento seu Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Corre Tchau Fica com Deus Respobre Vocês são demais Uau Que energia, gente Que saudade que eu tava disso aqui Daqui a pouco, hein Henrique Juliano Trinta e cinco por cento de infinito dá quanto? Eu nem quero saber Se depender de nós essa conta nunca vai fechar Aprendendo, errando, acertando, jogando nossa arte no mundo Há muito o que fazer Podemos dizer então que patroa será infinito? Será que os grãos de areia são infinitos? Será que as estrelas do céu são infinitas? Não sei Talvez se a gente contasse saberia Mas quem disse que a gente quer contar? A gente nasceu Foi pra cantar Só queria que você soubesse Que toda a minha mudança é genuína Genuinamente por você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te surprei Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo Olha, não é pra te colocar pressão, mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Agora eu quero pedir as mãos lá em cima, todo mundo com a mão lá em cima Liga a lanterna dos celulares de vocês, vamos abaixar a luz Liga a lanterna dos celulares de vocês, vamos fazer um céu de estrelas bem lindo aqui hoje, vai Esse momento é um momento de muita união, muita emoção, de muito amor Eu sei que vocês esperaram muito por esse momento pra poder fazer essa homenagem Liga a lanterna de vocês e coloca lá em cima assim, vamos fazer assim Joga pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Esse é o momento do Brasil, de vocês homenagearem a Marília Solta a voz lá em cima assim, pra um lado, pro outro e só vocês, vai Se todo mundo... Porque você não tá aberto, todos esses corpos que eu tô fazendo Cada vez eu sei que eu tô todo mundo Cada vez eu sei que eu tô todo mundo E todo mundo... Porque você não tá aberto, todos esses corpos que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar com o que eu tô fazendo Marília! Todo mundo viu, espero que esteja vendo Todo o Brasil te reconhecendo Você só deixou a gente orgulhoso Eternamente aplaudida pelo povo Marília! 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 Vem cá! Marília! Vem cá! E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida? Você abriria mais uma, meu filho? Aqui não, hein? Marília! Você só mais um rolê, só mais uma ressaca Outra mágoa, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o acho dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando, acordada, fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Cadê sua responsabilidade? Cadê? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua responsabilidade A garrafa mulher de casa A galera é de casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergasse o que tem Dentro de casa Ela é uma busca incessante Ela é de fora com a preservada Ela é de fora com a preservada Você só te faz Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar se enxergar Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Se o que tem Dentro de casa Sabe aquela pessoa Diferente, especial Comparável, acima da média Daqui na minha frente Vez pop Joga a mão pra cima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hora de ir A nossa beleza Respeita sua namorada A nossa beleza A nossa beleza A nossa beleza Tchau, tchau, tchau VESPOP, a gente ama vocês! Põe esse repertório das patros, não é não? Canta com a gente assim, VESPOP! Sábado meia, notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito? Ah, o Fusca ajuda a falar o que? Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Vem, vem, tá falando assim, ah! Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Tchau, VESPOP! Vou lá atrás do macho! Eu vou lá atrás do macho! Ei, não vai não, hein! Não vai não! Hoje ninguém vai atrás de macho aqui, hein! Foi só eu falar Traz em ti meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Vem, vem, tá falando assim, ah! Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ela bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Hoje ninguém vai atrás de macho, não! Vai todo mundo amanhecer na PESPOP! Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Joga a mão pra cima, pra um lado, pro outro, pro outro E só vocês, vai! Eu não sei o que ela... Eu não sei o que ela... Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim 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 Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Eu digito que não vou, mas já tô na PESPOP! Eu digito que não vou, mas já tô na PESPOP! Quem sabe cada senhor Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E o que, e o que? Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Vem! Beijar outras É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mais o que? Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone Muda telefone de cidade e vai Mais o que? Marília que não tem nenhum bichão Nunca esquecerão Nunca Assim, 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 assim Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras Bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mais o que? Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mais o que? Vem! Vem! Fez copa e nunca esquecerão Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Joga a mão pra cima Geral! 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 Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro E só vocês! Vem alto assim, vem! Beijar outras Tra festa E a volta, pro outro Vem alto assim Foi pra ficar Esqueça-me se for capaz S셔서 cake É muito 1960 Vem com os like Depois bela Vem se for capaz Vem com os like Esqueça-me se for capaz Já nos amusing E aí, vamos cantar uns modão? Traz o copo do Juliano lá pra mim, fazendo favor. O copo do Juliano? O que é que tem nesse copo? Chama-nos modão, assim, ó. Canta, festa pop! Que esse é só crescimento, viu? Agora tem Henrique e Juliano! Quando eu digo que deixei de te amar, é... Quando eu digo que não quero rapipar, É porque eu te quero Rapipa! Rapipa! Que saudade! E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Peço o api! Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas já que eu vim fingindo Se eu não posso enganar Eu sei Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero o que Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Eu posso te esquecer Adormeci e sonhei com você E no sonho, hein? No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Me tata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Você Ficar sem ela E assim, assim, assim Eu não vou negar Que sou louca por você Tô maluca pra te ver Você Nem eu, nem eu Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Você Nem eu, nem eu Eu não vou negar Você Meu doce mel Meu pedacinho de céu Você Eu não vou Solta a voz, é só Você é minha Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender Que é o amor Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Lindo Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E é o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que deu um boa base Forte da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada Sem você É o que eu amanheço Na FESPOP Não tem festa melhor Não tem festa melhor Que a FESPOP Que honra cantar pra vocês Canta comigo então Vai Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui no FESPOP A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Aqui no FESPOP E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o como Muito vagamente Me lembro o que sou Em uma boate Aqui no FESPOP FESPOP Eu perdi demais E não consigo Me lembrar-se Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Que sai da Terezinha É o FESPOP Quem gostou Faz barulho Ah meu Deus Tá bom demais Esse palco Viu Tá de perder De vista Essa galera Olha Eu vou terminar O show Com uma boa causa Porque tá vindo aí O melhor do sertanejo Henrique Juliana Ai meu Deus Eu me arrepio De falar esses nomes Ai credo Quero agradecer aqui Quero agradecer aqui A presidente do Provopar Elis Eberhard Muito obrigada A prefeita Carla Galende Muito obrigada Aos vereadores Ao Shopping China Zomo Muito obrigada Itaipu Muito obrigada Quero mandar um beijo especial Pro Felipe Pros dois Filipes Da minha vida Pro Felipe daqui Pro outro Felipe Lá do Goiás Obrigado Eu amo vocês Obrigado vocês fazerem Parte da minha vida Obrigada por estar aqui Realizando pra mim Esse sonho Que eu sonhava Em voltar aqui Fazer uma entrega Mas eu acho Que eu vou ter que voltar Umas mil vezes Pra entregar a altura Um show pra vocês Quero agradecer A toda a minha equipe A minha família Maiara e Maraíza A todos nossos A família Argentina Henrique Juliano Um beijo Argentina Caramba 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 Um beijo Argentina Escorrada na mesa Que eu tenho um celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor se nem enganou Sério o quê? Salta a voz do caramba e me pesta o fim Que coisa linda Que coisa linda E os dois E os dois A terceira música nem acabou A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente Fazendo amor Seu mar na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Joga pra cima Na palma da mão Tchau 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 Que show Vestup E vocês são demais Gação, tronco, DVD Desse neito Você me desmota Cada dose cai na conta E o tempo Você só tenta Gação, tronco, DVD Que eu sou montado E foi sofrer E o coração não aguenta Desse neito Dada, 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 dada Gação, tronco, DVD Com a maior imaraíza em 2023 Na festa top Eu Atende meu pedido Não quero mais ir embora Gação, tronco, DVD Que eu sou montado E faz sofrer E o coração não aguenta Desse neito Você me desmota Obrigada, gente E aí você me desmota E o coração E os 10% na festa top aumenta Essa é sua Muito obrigada, festa top Obrigada, gente Ai, credo Muito obrigada Por essa energia maravilhosa de vocês Obrigada, gente A gente tem muito orgulho De fazer parte desse evento Obrigada pela honra que vocês eram De cantar nesse palco Esse palco é abençoado Beijar ou prazer Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Faz o quê? Pode namorar e forçar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade e vai Mais do quê? Muito obrigada, pessoal E fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau Fiquem agora com o melhor Do sertanejo Henrique e Juliana Muito obrigada pela honra Há três anos atrás A gente pesquisava aqui Pela primeira vez E sempre foi uma grande emoção Eu sou apaixonada por vocês Sou apaixonada pela PESCOP Muito obrigada pela honra De poder voltar nesse lugar Me sinto Vitoriosa de estar aqui Muito honrada Obrigada, gente É muita emoção Gol Bom, 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 bom Tchau! Tchau! Tchau!